Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 7 dicas utilizando o nosso Emasterol, então fica ligadinha no vídeo para você não perder essas dicas incríveis. Então já clica muito em gostei e se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo. Então bem gente, hoje eu vou ensinar 7 dicas que você pode estar utilizando o nosso queridinho Emasterol. Esse coitadinho aqui salva o cabelo da gente e a gente não dá nada para o coitadinho. Então fica ligadinha porque hoje eu vou trazer coisas incríveis que talvez você aí não conheça ainda. A nossa primeira dica é você utilizar ele como pré-shampoo. Quem não sabe aí que eu uso o Emasterol como pré-shampoo, porque ele além de prevenir que o shampoo agrida os fios, ele ainda mantém que as minhas pontas fiquem extremamente hidratadas, porque ele é extremamente hidratante. E dessa forma minhas pontas simplesmente estão se salvando gente, estão diminuindo pontas duplas, diminui muito ressecamento das pontas. Então essa dica é extremamente válida e eu sempre estou usando ela. A nossa segunda dica é utilizar como co-wash. O que é isso, né Taynara? O que é isso? Você vai pegar um pouco desse Emasterol e vai aplicar no couro cabeludo, massageando bem. Lembre que o cabelo tem que estar molhado. Você vai utilizar ele como se fosse um shampoo. Pra você retirar toda a oleosidade do fio, você tem que massagear bastante, bastante mesmo. Então essa dica é incrível. Que o seu cabelo está limpinho, que o seu cabelo não vai ter ressecado em nada. Vai estar extremamente limpo e hidratado. Eu amo essa dica também, porque tem nem aquele dia que você quer lavar o cabelo, mas ele não está tão sujo. Então essa dica é extremamente válida. Eu amo fazer quando o meu cabelo está mais limpinho. A nossa terceira, não é segredo pra ninguém, utilizar o nosso Emasterol como condicionador. Vai condicionar o seu cabelo e vai deixar ele extremamente hidratado. E a Emasterol é incrível nessa fase. Eu amo desse jeito também. A nossa próxima dica é uma máscara de tratamento. Tá bom, mas como assim? Eu amo fazer misturinhas pra potencializar o efeito dela e ela é extremamente hidratante. Ela deixa o cabelo muito macio. Então eu coloco uma colherzinha de mel, uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de babosa. Gente, misturar esse Emasterol com babosa, o cabelo fica muito macio, fica desmaiado. Então você não precisa gastar muito pra ter o cabelo simplesmente maravilhoso. É só comprar o Emasterol. A próxima dica é finalizador. Ele é maravilhoso pra finalizar principalmente os cachos, as ondas. E ele simplesmente deixa meu cabelo super soltinho, macio e eu super amo esse resultado no meu cabelo. Eu uso essa dica toda vez que eu lavo meu cabelo. Então se você nunca testou, testa aí na sua casa pra você ver como é incrível. A nossa próxima dica é revitalização do day after. Quem é ondulada sabe que nossos cachos sempre soltam no dia seguinte. Então é sempre bom dar uma revitalizada. E como ele é bem levinho, isso ajuda muito. Então esse é o resultado. Eu revitalizei hoje e o resultado do meu cabelo é incrível. E a nossa última dica, e não menos importante, ele tem proteção solar. Então se você for sair ao sol e na praia, ele super ajuda. Você aplica um pouquinho nas pontas, pode entrar no mar. Você vai ver que suas pontas vão aguentar o baque e não vai ressecar tanto. Mas você se lembre sempre de ficar passando, porque às vezes você entra na água e arranca tudo o produto, né? Então é sempre bom você ficar passando. O seu cabelo vai agradecer isso por ele ter proteção solar e ajudar o seu fio a não ressecar tanto. Então como vocês podem ver, o nosso Iamasterol tem muitas dicas, muitas coisas boas pro nosso cabelo. Não perca tempo, porque esse é um produto muito baratinho e dá pra usar em todas as fases, como vocês podem ver. Então se um dia você for uma viagem aí e não quer levar muita coisa, leva só a Iamasterol, que o seu cabelo simplesmente vai ficar incrível. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo você até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!